Olá, olá pessoal! E como sempre, sejam muito bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Animais de plástico presos na lama, lavando animais de plástico sujos de lama. Nossa! Aqui tem animais selvagens, animais da fazenda, animais marinhos, domésticos e muito mais! Mas e aí, pessoal? Vamos lavar todos esses animais que estão sujos de lama e aprender o nome deles também? Ah, então bora lá! Zebra! Rinoceronte! Tigre de bengala! Girafa! Hipopótamo! Hipopótamo! Elefante! ELEFANTE! Baleia Beluga! Baleia Beluga! GORILA! GORILA! Opa! Uau! Olha isso, pessoal! Olha como eu consegui segurar ele! Nossa, quase que ele caiu! GORILA! 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 SOUNDSMING! Galo! Cavalo! Coala! Capivara! Capivara! Vaca! Cabra! Pangolim! Cachorro! 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 Ciri Búfalo Tubarão martelo Cricodil Cricodil Arara vermelha Uau Olha o que o gorila fez pessoal Olha só que cambalhota legal Ele deu Uau Que da hora Galinha Nossa que galinha grandona Galo Opa Pera aí O sapo não quer soltar o pé dele pessoal Solta bichinho Solta Aê Nossa esse galo é bem grandão Esse é o gorila branco O nome dele é George Ah pois então é isso meus amigos Eu vou ficando aqui com meus animaizinhos bem legais tá bom Mas eu espero vocês amanhã Ah não esquece não É o nosso próximo vídeo Tchau tchau pessoal Tchau Tchau